Hum, conversando até agora, deixa eu adivinhar, não é com o presidente, hã? Não te interessa, pirralho? Sai do meu quarto! Ah, qual é? Você vai deixar sua irmã quieta ou você quer saber o significado de descansar em paz? Cabeça de mamão. Seria cômico se não fosse trágico. Vou sair quieto, raio do rabo em casa, cabeça de bagre. Tá bom, papai. Meninas, coloquem os óculos, pois hoje estou brilhando mais que o sol. Qual será o problema desse cara? E aí, Jake? Vamos nessa, Scott! Vamos nessa! Onde você pensa que vai, garotão? Estou indo a dar disquete com o Jake. Não está esquecendo de nada? Cabeça de vento. Oh, meleca! Onde eu estava com a cabeça? Vamos nessa, Jake! Mas peraí, o seu pai não deixou você sair. Ha! Hoje descobre o significado de descansar em paz.